E aí, galera? Vamos parte aqui com vocês, dando sequência à nossa jogatina de Rogue Tech. Então, vambora. Hoje, a gente tem um duo-duel para fazer, só para se lembrar onde ele era. Fascinante, destroy, battle, battle, duo-duel. Se sobrar tempo, a gente faz esse test drive. Mesma coisa, 2 e 8, accept. Aí é que a gente vai trazer o nosso Bust, o nosso Shadowcat. Quem vai pilotar o Shadowcat dessa vez vai ser o Happy. Eu sou Happy. Vambora. Reapos online. Todos os sistemas nominados. Então, vamos. Mentira que a gente já ganhou um desse. Então, vamos pegar o Happy aqui. Vamos pular ele. Começar a jornada... Ô, cacete. Começar a jornada pela escalada maldita aqui. Beleza? O nosso Bust Wacker. Vamos dar um sprint aqui para trás. Posicionar primeiro o Shadowcat. Vamos continuar subindo. Oh, é. Aqui vamos. Aqui vamos. Mais negativas. E vamos ver o que a gente está lutando. Estou esperando por ordem. E... Mais um degrau para cá. E a gente está no topo do mapa. Estou tentando dar o máximo de height advantage possível para ele só sniper lá de trás. Beleza? Pronto. Então, agora a gente começa o sprint do nosso Bust Wacker. Vamos ver o que a gente está lutando. E vamos ver o que a gente está lutando. Um Misty Lynx e um Stormcrow. De duas uma. Ou eles estão muito bem equipados. Ou essa missão é fácil. É um coste, na verdade. É bom. Se a gente pegar um salvage dele, a gente completa um coste inteiro. Bem aqui, a gente vai fazer uma estratégia um pouquinho diferente. A gente vai esconder atrás dessa pedra. O Rappi vai dar reserve. Vamos ver se o Rappi tem tiro em alguém. Tem. 18, 28. Vamos no 28. Mesmo que o Stormcrow é bem mais perigoso, pra mim ele está de gauss. Errou os dois tiros, tudo bem. Isso aí não é perigoso. O Tag já é um pouquinho mais complicado. Vamos dar reserve com o Hello Kitty. Rapper Assault e Gauss. Ok. Aqui a gente tem 18, lá 34. Vamos no 34. Acertou um. Acertou dois. Ótimo. Agora é a hora que o Hello Kitty entra. Batman, não te disseram desculpas. Ele está tentando nos matar. Ever since we landed. Bom, ele está falando que não tem chance de acerto, mas eu vou fingir que isso é uma verdade. Que coisa mais rápido que qualquer outro tanque no Teatro de Operações. Força ou para trás. Aí, beleza. Tá. 48. Vamos usar o Warlord. Agora é 55. Bala nele. Acertou um. Acertou o segundo. Tá ótimo. Você pode usar alguma arma. Tá ok. Doeu um pouquinho, mas a gente está bem. Pegar o Hello Kitty. Parece que temos que encontrarmos um outro lugar. Aqui, ó. A gente vai mover e não dar sprint. Certo? Vamos dar Vigilance. E vamos fritar ele aqui. 32% é melhor do que 0%. Acertou um dos dois tiros. Ótimo. Você provavelmente pode usar alguma arma. Recebendo. O Happy tem tiro nos dois. 34, 82. Só ser feliz. Fiz. 4 cumprimentos. Beleza. Acertou os dois tiros. Aí, agora o Hello Kitty vai adiante. E vai permitir para a gente fazer essa movimentação e proteger a gente um pouquinho do código. De novo, mesma coisa. A chance agora é 61. Bala nele. Foi um. Foi dois. Justruiu o torso direito dele. O Happy vai terminar o serviço agora para a gente. Se tudo der certo. Vai mesmo? Então, vamos mirar na perna dele. Porque eu não quero... Na verdade, já destruiu as duas armas dele. Então, meio que tanto faz. Mas vamos lá. Às vezes a gente pega duas partes de um Stormcrow. Não está nada. Beleza. Então, eu vou deixar o Happy acabar o Stormcrow. Vamos começar a procurar o Kosh. Por que você não diga? Quanto bonito é que está aqui. Beleza que a gente não vai dar tiro, porque a gente tem munição muito limitada. O Happy, eu vou mover ele para cá, porque eu estou com um pressentimento. Location confirmada. Beleza que é só atirar. Eu vou dar um Offensive Push, mesmo que a chance de acerto seja pequena, tá? Porque eu quero essa perna. Beleza, ele errou os dois tiros. Não tem problema. Stormcrow não tem arma, tá? Ele não vai fazer nada. Ele não consegue nem chegar nos nossos mags. Então, a ameaça dele é zero. É, não. Aí é batata. Eu achei que ela ia pular lá e tentar pegar o Shadowcat, tá? Não, perto. Mas não é o que ela vai fazer. Ele vai ficar tentando correr que nem um imbecil. Então, o Happy, Offensive Push de novo. Vamos lá. Mirar na perna. Eu vou dar um Sprint no meio da água, porque eu estou com o pressentimento de que ele vai tentar contornar. Não vale o tiro. Acertar esse coste vai ser um inferno com ele correndo desse jeito. Nas costas dele com o Move. Vamos atirar pelo menos o Atenho. Olha, Kelly. O Tiger tem apenas um. Esse é o ass. Você tem que atirar no ponto de vista. Obrigado, Commander. O Happy não tem tiro daí. Então, vamos pular e ver se a gente acha o tiro. Destruído. Tem que ser daqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o turno de cooldown dele. Então, só um Pips. Bala. Filha da mãe está tentando destruir minha outra C-20. Happy, faz alguma coisa. Como é que está indo? Nossa, 23% a chance. Tá, eu vou dar um Reserve com o Happy. Vamos ver se a gente desestabiliza ele com o Hello Kitty. É, ele está indo bem no braço da outra C-20 mesmo, filha da mãe. Vamos colar nele. Vamos ver se a gente consegue exato usar o Warlord de novo. Ligar a outra C-20. Filtar as costas dele aqui. A outra C-20 errou. Aí, perdi o Lost Vase. Era isso que eu queria. Agora o Happy vai fazer a festa nele. Os dois Pips. Bala. Para ele largar de ser idiota e ficar querendo destruir minha arma. Perfeito. Então, vamos lá. Next. Next. A gente vai pegar o Quash e o Stormcrow, provavelmente, tá? Esse Heavy Laser não é Improved. Nossa, isso aqui é bom pra cacete. Meu Deus do céu. O Stormcrow, de todo jeito, a gente vai pegar o Quash e não. Dessa turminha aqui, o que eu acho que é o mais importante, ou é o Criticals ou é o Gunnery. Vamos ver se tem mais alguma coisa exótica aqui. E tem isso aqui. Falar a verdade, eu não devia nem pegar o Stormcrow e pegar os dois. Esses caras estavam super bem equipados. Essa luta aqui era mais difícil do que apareceu. Bom, o TC é o mandatório aqui, confirmar. A gente pegou o Battle Computer Critics, um Core 330, que é um pouquinho grande demais, mas deixa ele aí. Não pegamos o outro computer. É ok. Bom, valeu pelo Stormcrow e pelo Target Computer. Beleza, tá? Então, bom, vamos ver se a gente vai conseguir montar a nossa Stormcrow agora. Eu acho que dá. Reparar o Baixueca. E sim, tá? A gente pode escolher qual que a gente quer. Ah, vamos ver você. Gauss e 5R. O J. Esse aqui é o que eu quero montar, tá? Porque é um dos que a gente lutou. Então, ele tem esses equipamentos nele. Tem chance da gente pegar alguma coisa aí com ele. Então, ready. Vou pegar o Stormcrow T e o G. 28.000, confirmar. E esse agora é o nosso novo mech mais poderoso, tá? Porque, por ele ser o mini mech, ele acaba sendo melhor do que o Bushwacker um pouquinho. Então, vamos arrumar a line aqui. E o Adder, o nosso Adder E, agora, é o nosso mech mais fraco. Então, vamos ver aqui se a gente deu sorte. Demos, tá? Mais ou menos, né? A gente pegou o Battle Computer de Gunner, ele tá destruído. O de Tactics também. Mas o de Criticals veio inteiro. O de Piloting, dá pra reparar. E o mais importante, a gente pegou o Advance de TC. Nice, tá? Sucesso. Beleza, então vamos reparar tudo. Eu não importo de ter perdido as armas. Tranquilo. Eu queria era os Battle Computers. Beleza, então vamos tirar... Ou melhor, vamos preparar ele. Primeira coisa, o Max Armor. Agora vamos descobrir de onde a gente vai tirar esse excesso de armadura aí. Perfeito. Aí vamos vir em Ternos. Aqui que a gente precisa. A gente precisa de um Hitsync Kit do Clã. Aqui ele já tá ok. Então, a gente precisa de armadura de ferro fibroso. Porque ele veio só com a normal. A gente nem teve que gastar o Hitsync, legal. O motor XL tá certo. Ele tem um Core 330, que é bem grande. Eu vou deixar ele, por enquanto, com esse TC. A gente vai ver o que faz ali. Aqui a gente precisa dos lower pods do braço dele. Eu sabia que eu devia ter comprado mais desses quando eles apareceram na loja, tá? Mas tá tudo bem. Vamos ver agora o que mais. Os nossos computers aqui. Vamos colocar um computer de tracking. Vamos tirar o de piloting. Vamos pôr o medium range. Com certeza o de gunner. E beleza. E agora eu vou montar o monstro aqui. Então, armas que a gente quer pôr nele. Medium pulse. Eu pus aí de propósito, porque eu quero reparar. Medium pulse. Medium pulse. Medium pulse. Medium pulse. E outro medium pulse. Por enquanto, beleza. Então, estamos no caminho com ele. O que mais? Internals. Hit sync double do clã. Mais um. Mais um. Quanto que deu de hit? 78. Beleza. A gente esfriou o Mac o suficiente agora. Vamos colocar uma active probe nele. Não na cabeça. As coisas da cabeça desse jogo tem a tendência de ser destruídas. E aí é o seguinte. Essa meia tonelada que tá sobrando. Quando a gente pegar um ECM, a gente põe nele. Então, ele virou um Mac super close range agora. Ele tem uma mobilidade tremenda, tá? Por ser um Stormcrow. Então, a evasão dele é bem alta, tá? E ele faz muito bem esse papel de... De como é que eu falo? De ser esse flanker, tá? E por a gente ter esse targeting computer, a gente vai poder dar offensive push o tempo inteiro. E fritar esses pulse lasers no alvo que a gente quer pegar o máximo de vezes possível. Beleza? Essa aqui é a ideia dele aqui. Tá? Então, beleza. O que eu posso fazer por enquanto, em vez de pôr a active probe nele, é isso aqui. Vamos colocar um laser MS. Na verdade, a gente pode fazer as duas coisas. O laser MS internos junto da active probe. Cadê ela? Active probe. Beleza? Aí, o que a gente faz? Depois que liberar o peso, a gente mexe com isso aqui. Tipo, a gente tira o laser MS e põe outra coisa no lugar. Então, a gente tem que tirar meia tonelada do Mac. Vamos tirar um pouquinho das pernas, porque as pernas dele não tem nada. Então, se ele perder perna, perdeu. Vocês sabem que isso vai voltar para me morder, eu espero. Na verdade, eu não espero, mas espero que vocês saibam. Beleza, tá? E ficou assim o Mac. Então, tá relativamente bem forte. Ok? Isso aí é a nossa build de Stormcrow. Laser Vomit. Padrão zaço. Aqui o hit está marcando como não ideal, mas é por causa do laser MS. Toda vez que o laser MS, ele gera 5 de hit. Então, esquenta a cabeça. Vamos lá. 310.016 dias. Validate. Confirmar. Confirmar. E agora a gente tem um Stormcrow. Eu queria mudar a pattern do Shadowcat. Não sei se a gente acha uma pattern mais legal. Tipo essa, por exemplo. Water. Eu queria mudar também. Eu esqueci de mudar essas patterns. Vamos deixar ele com essa corzinha. E você pode ficar assim. Tá certo. Então, manage tasks. O Bushwecker é primário aqui, porque a gente precisa dele pra fazer as próximas missões. Depois é o Viper e, por último, é o Stormcrow. Beleza. As Battle Armors estão arrumadas. Os veículos se arrumam sozinhos. Beleza. A gente fez muita progressão nesses últimos episódios, tá, meninos? Muita progressão. Fantástico. Beleza. Então, temos que passar o tempo do Fatigue agora. Vamos lá. Aí, pronto. Dá uma olhada na Store. Não mudou. Só confirmando. É, não mudou. Beleza. O Barracks. Vamos ver se alguém passou de leve. Arcangel. Não. O Derby. Ainda não. O Happy. Ainda não. Hello Kitty. Vamos pegar o próximo nível aqui, que dá mais um de iniciativa pra ele. Confirmar. Trabalho completo. Provavelmente, com o Hello Kitty agora, eu vou focar em maximizar tactics pra gente pegar o OPA Curse. Tá, e deixar ele como o nosso cara de Offensive Push. Beleza. Já já a gente vai pegar alguma coisa que substitui o Bush Wacker, aí dá pra colocar os targets em computers e todo o rolê que eu quero. O que eu posso fazer pra você? Pensando no futuro. Turtos. Vamos esperar um pouquinho com ele. O Wraith tá esperando o ponto e era isso. Beleza, meninos? Então era isso por hoje. Episódio curtinho. De novo, episódio de duelo. A gente fez muita progressão nesse episódio. Obrigado pela sua audiência, espero que vocês estejam gostando dessa série, aquele abraço e até mais.